Olá meus amigos, eu sou o Carlos Henrique e está começando mais um tutorial Webnode Novos Templates Bom, nós estamos editando um site que fala sobre ônibus, mas eu repito que você pode fazer um site que fale sobre qualquer outro assunto Eu escolhi um template qualquer, como exemplo, você tem uma infinidade de templates Veja outros tutoriais nossos, para você acompanhar como é fácil chegar nesses templates E agora eu vou ensinar para você como mudar o menu, as páginas Essa aqui é a primeira página do site, que pode ser alterada facilmente, eu vou mostrar isso também nos próximos tutoriais Como nós mexemos aqui no topo, estamos ainda trabalhando um pouco mais na parte superior do nosso site Paixão por Ônibus, um site para busólogos e busófilos Que vai ter notícias, vai ter a participação de busólogos com seus comentários e suas fotografias também Vamos mudar o nosso menu, que por enquanto está falando de método de ensino, instrumentos, contato Eu estou utilizando um template que falava sobre música, vamos mudar? Como é que faz para mudar esse menu aqui? Está bem fácil com os novos templates Webnode Páginas, clique em páginas Aqui nós temos as páginas que já foram criadas automaticamente E nós podemos adicionar novas páginas Vamos clicar, por exemplo, em método de ensino Caso você não queira que essa página estivesse visível Basta clicar aqui e ela fica escondida Depois você pode fazer o internauta chegar nela através de links Nós vamos mostrar isso com o tempo Não quero essa página, essa página método de ensino Método de ensino Vamos excluir, clicar em excluir página e excluir No lugar dela, vamos criar uma nova página Adicionar página Uma página que possa ser de texto Talvez de fotos De foto e texto Um mapa para contato Como é que você quer? Uma lista de preço, por exemplo Algo que seja testemunhal Antes de ir a foto da pessoa e algum comentário Se você tem um produto para vender Uma galeria de produtos Serviços Que mais? Com duas colunas Com três colunas Vamos fazer uma experiência Como nós gostamos de tirar fotos que falem sobre ônibus Montar uma galeria de foto Logo de cara Basta clicar nesta opção Clique E depois clique em escolher Você pode renomear Dar um título Para as suas fotos Eu vou colocar aqui como Minhas fotos Opa Sempre escreveu errado aqui Minhas fotos Sobre ônibus São fotos que eu costumo tirar Quando eu estou viajando Ou de ônibus Ou de carro Não como motorista Claro sim Como passageiro Com a máquina Eu vou filmando E vou fotografando Veja que aparece aqui A opção do título Mas ela não está legal Está grande Eu posso mudar Esse estilo aqui Mudando por exemplo Aqui Olha só Dessa forma Basta clicar aqui na seta E escolho A forma que eu queira Fundo branco Posso mudar para fundo preto Da mesma forma que eu te mostrei No vídeo anterior Vou deixar desta forma aqui Se eu quiser posso escrever um subtítulo Depois eu vou pensar direitinho Acho interessante você não fazer Na correria Vai pensando em quais os títulos Que você quer colocar Para a sua página O seu site Não faça de qualquer maneira Aproveita essa videoaula Você pode pausar Voltar Quantas vezes você quiser Para fazer direitinho E essa página não foi publicada ainda Nós criamos essa página aqui Veja que ela tem essas fotos Automáticas Vamos adicionar fotos Porque essas não são as fotos Que eu costumo tirar Vamos clicar em editar foto E vamos clicar em carregar as fotos Veja que legal meus amigos Isso é muito legal Bom meus amigos Agora eu vou carregar as fotos Que estão no meu computador Para essa galeria de fotos Do nosso template Webnode O site que fala sobre ônibus Eu posso segurando o control Escolher esta por exemplo E depois eu vou selecionando As fotos que eu queira Esta outra Esta daqui Que eu tirei na parada Lá do grau Esta aqui Do nosso parceiro Turismo Santa Rita de Cássia Lá de Rio Preto Que mais? Esta outra aqui É só um exemplo Tá? Só um exemplo Estas são algumas fotos Que eu escolhi aqui rapidamente Clico em abrir E ela começa a ser carregada Para a nossa página Galeria de fotos Que você criou juntamente comigo Viu como é fácil? Simples Estão carregando as fotos É importante você não colocar A foto muito pesada Porque depois fica chato Para poder ver Visualizar Pronto Clique em fechar Olha só Ela já aparece aqui Se eu tivesse escolhido mais uma Ela ia se enquadrar aqui certinho Fácil e simples Criando mais uma página E ainda adicionando fotos Para esta página Chamada Galeria de fotos Alguma dúvida? Você pode escrever As suas dúvidas Aqui na nossa descrição Deixar o seu comentário E se inscrevendo No nosso canal Isso é importante Para que eu continue Gravando novos vídeos Novos tutoriais E também Você sabe que Se inscrevendo no nosso canal Você concorre A presentes também Este foi mais um Tutorial Webnaut Onde nós estamos criando Um site que fala Sobre ônibus Ah, antes de eu encerrar Está vendo que Aquela foto do ônibus Sumiu daqui? E aí, perdi a foto? O que aconteceu? Não Se eu voltar para a página início Veja o que acontece Aquela foto do ônibus Está aqui Eu posso colocar Em cada página Uma imagem diferente Vou voltar para a página Que eu criei Que é essa aqui Minhas fotos sobre ônibus E aqui está a foto De uma pessoa tocando violão Não essa é a imagem Que eu quero deixar aqui Quero outra Vamos antes de encerrar Deixa eu terminar Vamos fazer o serviço completo Vamos adicionar Clico da mesma forma aqui Adicionar imagem E vou escolher A imagem que eu queira Se são dessas imagens prontas Se são dessas imagens prontas Que já estão aqui Posso escolher até mesmo Vídeos Olha, tem bastante foto legal aqui Mas nenhuma de ônibus Nenhuma de ônibus Nenhuma de ônibus Então nós vamos ter que carregar uma Em vídeos Vamos ver se tem algum vídeo Que mostra algum ônibus Também não tem Olha só Também não tem Mas eu posso carregar Das minhas imagens Estão aqui Como eu não quero usar Essas próprias imagens Vou carregar de novo Para você ver como é fácil Clico em carregar E escolho Uma imagem Da minha preferência Vou adicionar Uma foto Que está aqui No meu computador Uma foto que eu tirei Na região de Rio Preto Lá pertinho Da cidade de Catanduva Na rodovia Eu mesmo tirei Essa fotografia E vamos jogar Essa foto Para o topo Da nossa outra página Que nós estamos editando Veja que legal Está carregando Rapidamente Seleciono a foto E pronto Está aqui Ela já aparece aqui De fundo Se eu quiser de novo Arrumar o nosso texto Que ele bagunçou aqui É só eu mudar aqui Clicando em Estilo Posso colocar do jeito Que eu quiser Está bom Muito fácil Simples Vou deixar no básico Aqui Depois nós vamos mudar Isso aqui Esse título E vamos adicionar Outras coisitas Muito legais No nosso template Aqui No nosso site Que fala Sobre ônibus Gostou do tutorial? Alguma dúvida? Escreva Se inscreva no canal Até o nosso próximo tutorial Um abraço E até lá